Não, não, gente, não. Ó, a gente precisa tomar cuidado porque as pessoas no nosso país, elas querem ganhar as coisas num grito, não é isso? Então, ninguém entra na casa de você se você não deixar. A não ser mediante autorização o quê? Judicial. Então, ninguém, gente, quando eu falo ninguém, ninguém mesmo. Nem a polícia militar, nem a polícia civil, nem a polícia federal, nem a polícia espacial, se tivesse. Não existe isso. Infelizmente, o Brasil é o país dos contatinhos, então eu tenho contato. Ô, amigo da polícia militar, polícia civil ou qualquer outro, vamos lá tirar. Aí chega a polícia e fala, ó, você tem que sair daí agora, senão você vai preso. Não existe isso. Um policial desse que faz isso, você chama a corrigidoria, ele perde o cargo. Policial militar, policial civil, não existe isso. É, não pode. O policial militar, o policial civil, qualquer policial de qualquer carreira de policiais, ele não tem esse poder. O que tira vocês do imóvel é a decisão judicial, gente. Quem assume a posse é algo muito sério. Quem assume a posse, assume 166 direitos. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. O que aconteceu aqui, eu tô ajudando a advogada a fazer a defesa do tribunal de ética. A advogada errou. Uma aluna minha. Ela falou assim pro cliente, é... O cliente, ela alugou o imóvel, contrato de locação. O cliente dela, o locador, apareceu no escritório dela e falou pra ela assim, olha, o inquilino sumiu. O imóvel é meu, posso entrar. Ela falou, pode, claro, o imóvel é seu. Você tem chave reserva? Então entra. Ele entrou. Seguiu a orientação da advogada. Aí eu falo do risco de fazer tudo, quem faz isso não faz nada. Porque olha que orientação absurda. Ela apareceu, ela e ele, o casal, falou, o que você tá fazendo na minha casa? Cadê minha geladeira, fogão? Fizeram uma ação contra o locador. Ganharam a ação, gente. Ganharam uma ação de 120 mil reais. Foi indenizado fogão, geladeira, micro-ondas, televisão. Aí ela falou pra mim que, segundo o cliente dela, o locador, tem cara de golpe isso. Eles já fizeram a... Saíram do imóvel mal intencionados. É. Sabia da lei. Se foi ou não foi, gente, quem errou foi ela. Como que você dá uma orientação absurda dessa? Você tem que pegar e fazer o quê? Contratar um tabelião e ele faz uma ata notarial. Então você entra no imóvel e ele faz uma ata na hora, uma diligência. Olha que legal. Ou ingressa com uma ação de despejo, informa que o imóvel foi abandonado e quer emissão da posse. E aí recolhe a guia do oficial de justiça e o oficial de justiça vai com você lá. Aí você tá seguro. Agora não é uma orientação dessa. Por que eu tô falando isso? Porque polícia militar não pode chegar. Sai daqui agora. Que sai uma ova. Você faz uma reclamação na corrigidoria e ele perde o cargo, ele ou ela. Não funciona assim. Respeitando muito os policiais. Mas é a realidade. Tanto é que o policial militar ou civil, qualquer policial bem treinado, ele nunca vai se envolver numa confusão dela. Dessa. Ele não quer perder o cargo dele, não quer ter o dedo de cabeça na corrigidoria. Então, quando a gente fala sai daí, aí é diferente. Aí a gente tá falando de miliciano, né gente? Não, vocês nem podem, é. Não podem nem ficar fazendo muita cadeia de contrato pra ficar confuso. Falar a verdade. Que eles assumiram a posse através da sogra que faleceu, que foi funcionária, mas foi abandonada no imóvel. Entendeu? Falar a verdade. Não proprietários, possuidores, né? Possuidores, possuidores, isso. É.